Noite de domingo, Parque Dom Pedro II em Umarama. Um homem que estava de bicicleta foi encontrado caído em via pública. Uma equipe da polícia militar foi chamada e no local confirmou que o rapaz já estava sem vida. No princípio, foi uma ligação do solicitante que haveria um indivíduo alvejado por arma de fogo em meio à rua, a via pública. A equipe deslocou até o local, constatou que havia um indivíduo que haveria caído de uma bicicleta, estaria no chão. E foi acionado em todos os órgãos, o indivíduo já estava em óbito, o SAMU constatou óbito no local. E aí, conversado com os vizinhos da localidade também, afirmaram que ouviram dois disparos de arma de fogo. Assim que os peritos do Instituto Médico Legal chegaram no local, identificaram pelo menos duas perfurações no corpo, possivelmente feitas por tiros. A partir daí, não se descartou que se tratava de um crime de homicídio. Um dos ferimentos foi na barriga, outro na cabeça. Este seria o tiro fatal. A vítima foi identificada, Ademir Elias da Costa, 51 anos. Policiais civis isolaram a área e coletaram o máximo de evidências. Algumas pessoas que teriam presenciado o crime, contaram para os investigadores que após os tiros, ouviram a aceleração de uma motocicleta, possivelmente usada pelo atirador na fuga. Um detalhe agora que chama a atenção é que a polícia não encontrou nenhuma cápsula de arma de fogo próximo ao corpo. A suspeita é de que o atirador tenha recolhido as cápsulas para dificultar o trabalho da polícia. O caso já está sendo investigado e a primeira linha de investigação é de um desacerto entre a vítima e o assassino. Isso porque Ademir já tinha várias passagens pela polícia. Ele é um indivíduo conhecido da polícia aqui, comete alguns furtos a comércio pela região e já tem vários boletins de ocorrência no nome dele. Ele já é conhecido a polícia e ele já é conhecido no bairro de aprontar e aí mataram ele lá agora. Agora a polícia quer saber se é algum rolo que ele entrou e mataram ele, se é alguma desavença, se é alguma encrenca. Aí é boca escura também lá em Ubuarama. Vem comigo que...